Amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui pro canal. Gente, o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui o vídeo da neném, da festa de aniversário da neném. Que o rapaz me mandou as fotos, só foi hoje, sabe? Já tá com 7 dias, aí ele editou e me mandou hoje. Aí eu editei e fiz tudo certinho e vai tá aí no vídeo aí pra vocês, ok? É isso aí, galera. Eu sei que está ok, tudo bem. Então, meus amores, bom dia pra quem vai ver durante o dia, boa tarde quem vai ver durante a tarde. E boa noite quem vai ver durante a noite e boa madrugada. E aqui já tá de tarde, gente. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que se passou e muito mais virar. Em nome de Jesus, amém. Sempre ser grato, gente. Nunca se esqueça. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Felipenses 4 e 13, amém. Gente, vamos orar. Vamos orar pela minha vida, pelo meu cunhado. Vamos orar que a gente vai cantar a vitória. Já cantou, em nome de Jesus, amém. Então é isso, meus amores. Deixa aqui o vídeo aqui, roda a vinheta e fica ligadinho aí. Beijo, até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto